O Ivan tem uma história, vai, já que é pra ferrar mesmo, vai, não, é pra pódio mesmo? Lógico, aqui é sem freio. O Ivan tinha um rolo com uma fulana, que chifrou ele com o Chico Buarque, né? Eita. O Ivan é um gênio. Aí o Ivan comprou um violão, ficou na porta do Chico Buarque o dia inteiro, cara, esperando o Chico Buarque chegar. Aí o Chico Buarque chegou, aí o Ivan falou, você é o Chico Buarque? Ele falou, sou, você toca umas músicas, não toca? Eu toco, então toma aqui, pá, deu violão na cabeça do Chico Buarque, cara. Não tem como não amar o seu mano que fez, porque é genial. É um chifudo, vingativo. Eu não posso nem falar o nome dela, agora ela já deve ser a avó, né, eu sei o nome, mas... Mas é verdade essa história, não é mentira, não, tem outra também. Tem uma do... Ih, cara, puta, se eu falo... Não, corta, agora é corta. Não, toma aqui, mano, pofoca. É Nelson Rubens aqui, mano. A história é genial, cara, no Snoophe, cara. Snoophe, vítimas do prazer, cara. Esse filme, cara, esse longa-metragem foi rodado em Limeira, cara. Limeira é uma cidade a uns 100, 110 quilômetros de São Paulo. Inclusive, quando foi filmar esse filme, cara, eles eram tão desprestigiados, cara, que o filme era com o Canarinho, não sei se você lembra o Canarinho. Canarinho, sim. Primeiro negro da TV brasileira, dizem que é o Jair Rodrigues, mas é o Canarinho. Eu entrevistei o Canarinho, fui na casa dele, almocei na casa dele. Olha aí. A gente teve a Zimbun na época. E o Canarinho foi o primeiro negro na TV brasileira. Ele tinha um programa chamado O Reino da Meninada, O Reino da Molecada, um programa infantil. O Canarinho é um gênio, né? O gênio. Maravilhoso o Canarinho, né? E o Canarinho, cara, teve que inaugurar o estádio lá da Inter de Limeira, o estádio Major Levi Sobrinho em Limeira, cara. Fazer um show lá pra eles, tipo, pra cidade não olhar feio pra produção, tá ligado? Porque é uma comédia erótica lá, né? E aí o que acontece, cara? O Cláudio, cara, ele contratou o que agora virou até ministro do Bolsonaro, virou amigo do Bolsonaro lá, depois brigou, qual que é o nome dele, cara? Aquele ator que fez Memórias do Cárcere, cara. O que é bem idade já, cara. Deixa eu lembrar. Sabe qual que é, né, cara? Vereza, Carlos Vereza. Carlos Vereza. Ficou maluco, né? Aquele lá é completamente maluco. Então, mas o Carlos Vereza era o protagonista do Snufica, do filme do Cláudio. O Cláudio era um outro cara da boca que conseguia ir pro Rio, trafegar um pouco. O Cláudio, ele começa meio série C, meio série B da boca, mas aí ele vai evoluindo. Tipo o Jean, né? Meu raciocínio do Jean, né? Tipo, fazer uma coisa melhor, se aproxima do Carlão. Esse filme tem roteiro do Carlão, inclusive. A proposta toda do Carlão, não tem nada a ver com o Cláudio, mas o Cláudio tinha boa mão. Mas aí o que acontece, cara? O Vereza, cara, namorava uma atriz muito famosa, né, cara? Que ainda tá aí. Que é avó, bisavó. Só que aí ele foi chifrado pela Maria Bethânia, né, cara? Tinha uma época no Brasil, né? Como dizia o Cláudio, que metade do Rio de Janeiro namorava a Maria Bethânia e outra metade namorava o Chico Anísio, né, cara? Teve essa época no Brasil. E aí, cara, com o Vereza, cara, com depressão, porque tinha sido... A esposa dele tinha deixado ele pra ficar com a Maria Bethânia, cara, e ele queria se matar, cara. E ficava tocando flauta, cara, tipo, usando muita droga e tocando flauta. E o Cláudio tendo que fazer o longa, cara. E ao mesmo tempo, cara, esse filme teve o Hugo Bidet, cara, com um ator antigo do Rio, que se matou e depois se arrependeu. Não sei se você sabe a história do Hugo Bidet, né? O Hugo Bidet, cara, ele deu um tiro na cabeça e depois ele se arrependeu de ter dado o tiro. Aí ele chamou... Ele morava do lado do Alex Vianni, cara, que é um cara do Sema Novo, um cara importante, crítico, caralho. Alex me salva, cara, que eu me matei, mas eu não quero mais morrer, cara. Aí, tipo, levaram ele no Rio, aí ele melhorou, aí depois ele acabou morrendo mesmo. Mas se matou depois? Mas se matou de novo? Não, de novo, a segunda vez. Não, não, ele não se matou, ele tentou se matar uma vez. Aí ele desistiu. Ele, puta, cara, me deu um tiro, me ajuda. Aí o Alex Vianni levou ele no hospital, no Miguel Couto. Só que o que aconteceu, cara? O tiro fudeu, ele melhorou o tiro, mas ele entrou morrendo. Ah, entendi, ele morreu em consequência do tiro. Pode julgar, ele era amigo da Lela Diniz, era da galera... Ele faz, inclusive, o Cassie Jones, tá ligado? Ele fez um filme grande. Então aí, cara, era o Bereza tocando flauta e querendo se matar, e o Hugo Bidet já querendo se matar. E os dois eram protagonistas do Snoop, né, cara, do filme do Claudio. Então o Claudio falou, cara, foi uma loucura esse filme, cara. Foi, assim, um negócio louco, cara. Porque o Bereza ficava tocando flauta e fumando não sei lá o quê o dia todo, porque tinha perdido a esposa pra Maria Bethânia. E o Bidet, cara, que era tipo um suicida nato, cara. Nossa. Você imagina a doideira que foi rodar o Snoop, cara. Tipo, pô, cara, em Limeira, tá ligado? Tô mostrando aí uma foto do Bidet pro pessoal aqui, o pessoal tá vendo. É, o Bidet, cara. Essa história o Claudio ficou... Essa história é verdadeira, cara. E o Claudio também tinha uma outra história genial, cara. Que o Claudio malhava com aquele moço que acusaram do negócio da banana, lembra, cara? Mário Gomes, né? Mário Gomes, a história... Pode falar? Não sei se poderia ter falado o nome. É, foi acusação aqui. É, é supostamente. Foi mentira, exatamente. Não, é mentira, lógico que é mentira. Essa história é do Carlos Imperial, cara. O Carlos Imperial. Cara, a história é a seguinte. O Mário Gomes começou a namorar uma atriz da Globo muito famosa que era namorada do cara importante da Globo. Eu sei, inclusive, quem é o cara, né? Você não pode falar o nome, né? É lógico que era ele. Ele tá vivo, ele tá vivo, é. Não, tá vivo, tudo. Melhor não falar o nome do cara, né? Pode falar o nome do cara? Melhor não, melhor não. Melhor não, melhor não. Aí o que aconteceu? Aí o Carlos Imperial tinha feito um filme com o Mário Gomes. Quando o Mário Gomes... O Mário Gomes era tipo um motel, um carinha, sei lá, um galãzinho e tal. Galã, era o galã. Aí, três meses... Não, mas aí ele tava começando. Ele não era ninguém quando ele fez o filme do Imperial. Aí seis meses depois, ele fez uma novela e estourou. Virou o cara foda, sei lá. Aí o que aconteceu, cara? O filme só ficou pronto quando ele já era galã consagrado, entendeu? E ele não queria aparecer no filme. Então o Imperial tinha uma coluna, inventou essa história. Ele teve uma dor de barriga, teve algum problema, que ele foi pro hospital e tal, e no outro dia já tava bem. Aí o Imperial inventou essa história da banana, cara. Da cenoura, na verdade, era cenoura. É cenoura, desculpa, banana. Tá no mesmo, tá no mesmo. E falou que ele tinha, tipo, usado a cenoura, enfim, uma diversão homossexual dele. Cara, e o Calde Cunha fazia a UTE, fazia a academia no mesmo lugar do Mário Gomes. Cara, ele acabou com a carreira do Mário Gomes. Cara, o Imperial fez de propósito. Mas foi o Imperial que fez? Eu achei que foi o outro rapaz lá que foi chifrado. Não, o Davi Cardoso também me falou que foi o Imperial. Amando, talvez, pra agradar essa pessoa aqui. Esse cara, a gente não pode falar quem é aqui, é melhor não falar, porque ele tá vivo ainda. Ele é um diretor, ele é um diretor muito famoso. Não, é uma pessoa importante. Não, é uma pessoa importante. Não vou falar o nome. Sim. E também isso faz tanto tempo, cara, que hoje em dia também ele nem deve já. É, não deve, mas ele fez. Não vamos prejudicar, mas a gente fez por causa dele. Não, ele acabou com o cara. Ele acabou com o cara. Não, com o Mário Gomes não. Não, mas o Mário Gomes acabou. Então, acabou, né? Deu no seu geral. Sim. Mas o Mário Gomes se ferrou por uma mentira, cara. Porque é uma mentira, né? Imagina, cara. Imagina. É. Mas enfim. Isso foi absurdo. Isso foi... O Claudio conhece histórias incríveis, cara. Conta mais, conta mais aí que essas histórias são boas. A gente... Não, o Claudio, cara. O Claudio casou com uma mulher pra fazer um filme, cara. O Claudio, o primeiro aluno daquele, ele casou com uma moça, cara. Ele enganou a moça. A moça, tipo, era filha de um dono de posto. Puta, cara. Ele tá pai de dar processo. Os filhos do Claudio, cara. Tem um filho até que advogado. Aí o Claudio é tão maluco, cara, que ele casou com uma mulher, aí pôs o nome de Claudio no filho. Aí casou com a outra, a outra pra sacanear, pôs o mesmo nome, pôs Claudio no outro filho também, cara. Cara, o Claudio... O Claudio casou umas 10 vezes. Foi casado com a Ednavel. O Claudio foi com a Simone Carvalho. O Claudio foi casado umas 20 vezes. Quando eu conheci ele, ele já tava... Pelo... O Claudio, cara, foi foda, cara. Quando eu conheci o Claudio, cara, ele morava na Rua das Palmeiras, aqui na Santa Cecília, cara. Um apartamento lá, tal. Ele com as filhas. As filhas de criança, cara. Filha do vigésimo, décimo casamento, sei lá. Elas eram de colo. Era, tipo, sei lá, 3 anos. Tinha a idade da sua filha, sei lá. Aí, cara, tipo, eu fui um dia de manhã entrevistar ele. Ele tava meio triste, tal. Aí, eu tinha um estágio, cara, num jornal japonês. Eu falei, Claudio, eu preciso ir embora, cara. Aí, fui embora. Aí, no outro dia, volta tal dia, cara. Aí, beleza, né, cara? Falei, ah, eu volto, né, cara? Cheguei lá, cara. Ele já tava bêbado, cara. Já tava num rumo lá. Aí, cara, eu fiz... Aí, ele... Porque aí que tava, cara. Quando eu fui entrevistar ele, cara, a segunda vez, vi um oficial de justiça pra tirar ele desse imóvel. Tipo, ele devia, cara. Tinha que ir embora lá da Rua das Palmeiras, cara. Nesse apartamento, cara. Era alugado, cara. Tinha que ir... Aí, no dia que eu fui entrevistar ele, ele tava com as caixas. Ele tava tudo, cara. Ele queria beber, queria falar, queria... Aí, cara, eu sei que ele fez... A esposa dele, da época, era a Jade, cara. Ou ele tava separando da Jade. Porque o Claudio foi casado umas... Sei lá, cara. Dez vezes. Sei lá. Dez, tô exagerando. Mas, sei lá. Várias vezes. Quase mil vezes. Sei lá. Claudio era uma figura. Aí, cara. Nós enchemos a cara. Comemos frango a passarinho. Tipo, eu lembro que eu levei, acho que, três, quatro fitas cassete. Aí, acabou as fitas cassete. Acabou a pilha. Ele falou, não, eu quero continuar falando. Vamos falar. A noite toda, cara. Tipo, assim. Maravilhoso. Uma chuva. Filha da puta. Foi um dia que o Palmeiras jogou com... Eu sou palmeirena. Foi um dia que o Palmeiras jogou com Marília lá, cara. Foi uma chuva. Eu não consegui ir embora. Ele... Não, vamos conversar. A gente bêbado, cara. E as filhas dele pintaram a gente, cara. Eles estavam mexendo com uma... Ah, vou pintar você. Pintaram o pai. Pintou eu. Eu voltei no táxi, cara. Bêbado, pintado, cara. Coisa maluca. As filhas agora estão grandes, mas passou até em direito na USP, tá ligado? São filhas... O Cláudio teve, sei lá, cara, vários casamentos, várias... O Chico também. O Chico teve vários filhos também, com várias mulheres. O Mojica. Toda essa turma da boca, cara, é muito maluco isso, cara. O Chico também, com várias mulheres.